Vai não ser a base, vai ganhar e perder, não é mais fácil Não tira a cabeça, fica a vida, não é tão rico Hoje a gente vê o traze, sempre o mundo dá pra você se solta O prédio não tem um jeito, se você me der carida, não chegou o novo fim Não tem a guerra, cresça-se, a ciência não cura Se não tem remédio, então remédio em nada está Já é o meu setor, quem sabe a dor de uma derrota vai entrar E quem nos prometeu, nunca faltou, na hora certa, o nome estará Deus é maior, maior é Deus, que tá com Ele, não é essa só Que seria tudo ser, Deus é maior, maior é Deus, que tá com Ele, não é essa só E sem virar o mundo, sem ele, chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Não tem a guerra, não tem a guerra, não é essa só Pode a dor, a dor de uma derrota vai entrar Sempre o novo dia sempre vai raiar Não tem a graça cozy, são sempre Deus, que é caro Boa noite! Poa noite! Boa noite! Boa noite!